É um prazer estar mais uma vez em frente a frente com você Nesse vídeo O vídeozinho aqui do jeito que vocês gostam Na prática, mostrando pra você como fazer O olho de uma forma bem simples Rápido, prático Tá bom? Pra quem quer viver de encomenda Pra quem quer ganhar dinheiro com desenho Pra quem quer desenhar rápido, pra quem não quer se estressar Se você gostou, já curte logo Se inscreva, tá aí lembrando Se você quiser um treinamento completo Com suporte comigo, tem o primeiro link Na descrição, o segundo não sei É um link que tá na descrição Único com resultado aí em 7 dias Beleza? Tá isso aí, tamo junto Valeu Pessoal, o material que a gente vai estar usando O lápis 6B O lápis comum, que ele vem especificando como número 2 Você encontra em qualquer papelaria Eu gosto de trabalhar muito com ele Borrachinha E o pincel O pincel eu tô com cerdas duras, você pode usar aí cerdas macias Os pincel geralmente eles vêm maiores Esse eu cortei e já tá um pouco desgastado Ok? Essa dica aqui é pra quem quer fazer desenho rápido Simples Pra quem quer trabalhar, quem encomenda Tá? Que é a pegada que eu uso aqui Pra me vender os meus desenhos aí Você pode ver que as fotos geralmente As pessoas que te dão fotos aí Geralmente não tem muito detalhe É o que que tá acontecendo aqui Não tem muito detalhe aqui Nesse desenho A gente vai fazer o olho, né? Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer Vou pegar aqui O lápis 6B Esse esboço aqui Ele foi feito com Decalque Você pode usar mesa de luz Você pode usar Pela do seu computador Pode fazer olhando também Pode fazer com grátis O que que você quiser Quando você for desenhar Sempre é bom você colocar A mão em cima de outro papel Pra não manchar Seu desenho Olha só Presta bem atenção Eu tô com um lápis 6B Eu tô vendo aqui Que não tem muito detalhe Então o que que eu faço? Eu vou apenas pintando Pintando aqui Apenas cobrindo, né? A parte Já foi do esboço Tentando imitar o máximo Que eu tô vendo aqui Você pode ver a forma que eu tô pintando Como se estivesse Pincelando Bem de leve Aqui eu tô fazendo aqui O que? O rímel Que chama? Que aqui é a tinta, né? Que a minha mulherada usa aí Nos olhos Tem gente que chega Que já faz um riscão E de uma vez Não Você vai como se estivesse pincelando Tá? Bem devagarzinho Esse é o tipo de desenho Que eu uso Que eu faço aqui Pra vender os desenhos Como vocês viram aí Já fiz desenhos Até de dois mil reais Com essa mesma pegada Simples Tá bom? Que vocês Quem me acompanha no Instagram Sabem que eu vejo lá Que eu sempre compartilho Ok Agora vamos pros cílios Já fiz essa parte aqui Que é a tinta do lápis Que ela usou nos olhos Agora vamos pra Os cílios Você vê que os cílios Mesma coisa, grosso Tudo grosso Tá vendo? Pra cima Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer essa técnica aqui Como eu ensino Lá no curso também Que é Pressiona e solta Você vê que no ponto Ficou grosso A melhor que no tronco Fica grosso E na ponta em cima Ficou fino Aí eu quero mais grosso embaixo Eu apenas coloco Outro próximo Tá? Sempre na mesma pegada Você vê que ficou mais grosso Simples assim Não tem segredo Pra cima aqui Eu coloquei dois embaixo Do mesmo jeito Que eu risquei aqui Aqui embaixo O mesmo sentido Mesmo Como se estivesse pincelando Tá? Tá vendo? Porque a câmera tá longe Vocês dá pra perceber Ó Faz uns três, quatro embaixo E um pra cima Uns dois, três embaixo E um pra cima Tá? Ah, precisa ser exatamente Igualzinho lá? Não, não precisa ser Tá? Você pode fazer aí Ficar um pouquinho diferente Mas tem que dar esse aspecto realista Por isso que tem que ser O tronco grosso E a ponta fina Tá? Agora você vê Eu comecei assim Por esse lado, né? Agora eu vou Ele foi assim Agora ele vai Pro outro lado Tá? Senão fica Fica falso Fica muito reto pra cima Ele faz uma curvinha Esses detalhezinhos Você tem que obedecer Agora eu vou aqui Pro outro lado Ele começou assim Agora ele vai terminar Assim Beleza? Começou assim Agora ele vai terminar Assim Tá? Aqui Mesma forma Você poderia usar Um local mais duro Eu tô usando um local fofo Vou usar um local mais duro Que aí o lápis 6B pega mais tinta Mas você que tá enciando Pra não manchar Pode ser que você erra, né? Mas você Não tem problema Ó, já fiz aqui Já adiantei No esboço Ficou mais fácil Eu apenas pintei aqui Ok, ficou meio estranho Tá? Porque vem depois A sombra do fundo E tudo mais A gente vai Completando na pele A gente vai Perfeiçoar aí Ok, agora a parte de baixo A parte de baixo Do mesmo jeito Do mesmo jeito Como se estivesse pincelando Devagarzinho Tem gente que já chega aqui E risca É o pior erro que vocês fazem aí Chegar aqui aí embaixo Quebra a ponta do lápis Isso acontece, tá vendo? Chega aqui embaixo Faz assim, ó Não pode Assim, ó É, tem gente que faz assim Você não pode fazer isso Tem que chegar a pincelando Agora não vai apontar esse lápis Não, vamos usar assim mesmo Lápis quebrado Precisa apontar, tá? Gente, não faz igual eu tô fazendo não Mas eu vou usar só a quininha aqui Eu vou continuar aqui Tem diferença fazer igual eu tô fazendo aqui? Tem sim, muita diferença E você vê o realismo Nesses detalhes É isso que faz o desenho ficar realista Se você usar o lápis Como se você estivesse Pincelando Mesmo esse jeito Agora a diferença que é pra baixo Ó Apertou, soltou Apertou Soltou Ah, eu quero mais grosso Você coloca outro próximo Dá uns três pontinhos assim E joga Tá? Aí tem gente que acha que Viver de desenho realista Pra poder agradar cliente Ele precisa ficar horas e horas Ali no desenho Não precisa Tá? Quanto mais o desenho Tem um aspecto De realmente Desenho Quando ele foge um pouco Do realismo É mais de vinte anos De experiência, tá gente? Quanto mais ele foge um pouco Do realismo Mais as pessoas admiram As pessoas gostam As pessoas gostam Do desenho Aquela pegada de A foto com aquela pegada de desenho Beleza? Eu vou dar uma pausa Pra eu apontar esse lápis Que tá ridículo Pra eu fazer o olho Você viu Eu quebrei a ponta do lápis Agora apontei de novo Por que que quebrei? Porque eu tô concentrado no vídeo Falando com vocês E tem qualquer coisinha Que você foge na mente Seu sistema nervoso Tudo mais Tá comprometido Eu quebrei a ponta do lápis Já fica a dica aí Quando você estiver fazendo desenho Chega e fica no lugar Bem sossegado Não tenta não Não ficar interagindo com ninguém Tá? Eu peguei o que eu fiz Eu peguei uma lixa aqui E dei uma lixadinha Na ponta do lápis Pra ele ficar mais lisinho Porque tinha quebrado Ficou agressivo, né? Então eu dei uma lixadinha aqui Fica a dica aí também pra vocês Agora eu vou Da mesma forma Tem gente que chega aqui Já pinta a bolinha de preto De uma vez Não precisa Faz o mesmo jeito Contorno De leve Ó, fazendo o mesmo jeito Contornando Totalmente apoiado aqui No papel Eu não tô com a mão Eu tô controlando Apenas daqui pra cá Tudo isso é importante Você saber Eu não tô riscando Com a mão toda Tá bom? Tô controlando Só daqui pra cá A mão tá bem relaxada Eu já fiz Aqui a ponta Agora eu vou pintar dentro Eu gosto de fazer uma dica De fazer um detalhe aqui Bem interessante Por exemplo Essa bolinha no meio Eu faço ela primeiro Isso aqui é uma técnica Que eu aprendi com meu irmão Há muito tempo atrás Ele faz desenho Ele faz desenho em 15 minutos Então ele tem umas técnicas Bem rápidas Então o que ele faz? Ele faz Uma conchinha dentro Ele pinta Bem preto Super preto, né? E deixa Faz tipo uma conchinha Você vê que deixa um buraquinho No meio, tá vendo? Deixei um buraquinho No meio do preto Essa é a íris A íris que fala A menina dos olhos, né? Que fala Ok, agora eu vou pintar A parte de fora A parte de fora Eu vou usar o mesmo lápis Porque aqui tá bem super preto Mas eu posso colocar Um relevozinho aqui Não precisa fazer Exatamente igual tá aqui Vê que aqui tá tudo preto Com a bolinha branca no meio, né? Eu não quero fazer assim Eu quero fazer A diferença da bolinha do meio Pra essa daqui Que é um castanho escuro Então eu venho o que eu venho Eu venho começando aqui Da beirada Bem super preto, né? E venho clareando pro meio Tá, venho clareando pro meio Os olhos Castanho escuro, né? Preto também Ok Você pode criar aí Um relevozinho aí Já fica a dica Pra olhos azuis Se fossem olhos azuis Eu simplesmente ia usar O lápis comum Ia fazer bem mais claro aqui E eu vou aqui Fazer aqui Subindo Então eu posso deixar ele Meio clarinho assim Tá vendo? Pra ficar mais realista Aí eu vou Eu tenho que desaparecer a borda Eu fiz a borda aqui Do olho O círculo, né? Eu tenho que desaparecer Já pra desaparecer Esse círculo Tá Eu risquei aqui, né? Agora eu vou desaparecer ele Como é que eu desapareço ele? Fazendo a escala Por isso que é importante Você dominar a escala A escala do No desenho, né? Ela está indo por toda a parte Ok? Simples assim Eu gosto de fazer também Isso aqui, ó Isso aqui é uma Uma regrinha minha, né? Eu gosto de deixar Essa parte branca Tem gente que acha estranha Eu vou e tiro Mas eu gosto de deixar Eu tenho a impressão Que o desenho fica mais Mais vida Não sei explicar Mas eu gosto de deixar assim Essa partinha branca Às vezes eu diminuo mais ela Faço um contorninho Mas eu gosto de deixar Esse branco Os olhos Ok Eu percebo que tem Algumas curvinhas Curvatura aqui Eu vou Dando uma caprichadinha Vou dando uma Pra não ficar muito reto Tá? Vou fazer assim Percebo que é mais largo Se ficou claro Eu vou escurecer mais Fazer uns risquinhos aqui Isso aqui vai ser depois Com o lápis comum Eu vou fazer Tchau 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 E aí Agora aqui, você não precisa fazer mais nada, agora você vem aqui com o pincel, olha só, limpa ele bem, muito cuidado, você vai usar o grafite do próprio, que você já usou aqui, você vem já jogando para dentro do olho. O que eu não falo? Não existe branco no olho, tá? Existe cinzinha claro. O que eu fiz? Eu peguei de cima para baixo, não dá para perceber quase, né? Depois eu aproximo a câmera. Eu peguei de cima para baixo, fiz uma sombrinha, tá? Eu vou fazer essa sombra também dentro dos cílios, ó. Do mesmo jeito que eu risquei, eu vou fazer. Limpo o pincel, agora eu vou passar aqui dentro da bolinha do olho, né? Pequenininha, limpo o pincel, cuidado para não desfazer o que eu fiz aqui já, para não escurecer tudo. Para não cobrir o branco. Sabe? Você vai fazer esse detalhinho? Também no cantinho do olho. Ó, daqui, dessa emenda, tem uma emenda aqui, né? Vou fazer aqui, pronto. Daqui para cá, eu passo. Daqui para cá, eu passo o pincel. Fazendo um degradêzinho. Tá vendo? Tá aqui, só aqui, clareando. Posso fazer assim também, embaixo do outro. As outras coisas vai ser o fundo. Pronto, cara. É isso daí, é isso. A sorte disso aqui é frescura. Desde que fique com frescura, achando que para ser um desenhista, para ganhar dinheiro com um desenho, precisa ficar aqui, ó. Comendo o desenho aqui. Três dias comendo um desenho, precisa. É só isso aí. Você vende um desenho, faz um desenho tão rápido, você vende igual você viu aí no meu desenho. 700, 400, 500 reais. Um desenho simples assim. Prazeroso de se fazer. Você não pode viver uma profissão sendo escravo, sendo torturado por ela, não. Tem que ser um prazer, tem que ser um prazer. Se não for um prazer de fazer, não adianta. A não ser que você goste de ficar aí horas e horas, aí, diferente. Mas, desde que te dê prazer de fazer, tá bom? Tá vendo como é que é como essa sobrancelha foi feita? Olha só, muito importante. Isso daqui. Não, vou deixar essa aula pra próxima. Vou deixar pra ter vídeo. Ainda não vai ter vídeo no canal. Ah, faltam algumas coisinhas aqui, depois a gente pode consertar depois, tá? Ó. Preenchendo, bonitinho. Depois você brinca, hein? Se quiser ser mais caprichoso. Mas, você vê, ó. O desenho tá todo preto. Aqui não. Aqui o meu tem mais detalhes do que na própria foto. Isso que importa. O cliente vai ficar contente, satisfeito. Beleza? Tamo junto. Então, isso aí. Na próxima aula, a gente vai fazer essa sobrancelha. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.